Olá meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira, hoje trazendo um tipo de vídeo que eu sempre digo para vocês que eu gosto bastante de gravar, é mais um top de perfumes aqui do canal e tendo em vista que estamos no outono aqui no Hemisfério Sul, no vídeo de hoje eu trago o meu novo top 10 de perfumes para o outono. Como vocês sabem, eu sempre tenho compartilhado isso com vocês aqui no canal já há vários anos, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, então praticamente aqui no Rio eu vivo o verão o ano inteiro, só que no outono, pelo menos agora nessa partezinha do outono, as temperaturas já estão um pouco mais amenas, até tem sol, uma temperatura agradável de manhã, a parte da tarde, não aquele calor insuportável, mas na medida que o tempo vai passando, vai chegando no final da tarde, mais na parte da noite, fica uma temperatura bastante agradável, nas noites, nas madrugadas, então assim, eu gosto bastante do outono, porque eu posso ter o privilégio de usar perfumes que até então, no dia a dia, eu não consigo usar, né, tendo em vista as altas temperaturas que costumam fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro. Escolhi 10 perfumes, muitos outros acabaram ficando de fora, agora eu não deixo mais os meus perfumes espalhados na estante, para vocês que já me acompanham aí nesses últimos 5 anos, eu costumava gravar com os perfumes aparecendo atrás, né, nas mais diversas estantes, mas agora eu optei em estar guardando os perfumes, protegendo ainda mais, então na hora de escolher perfumes para fazer top, né, eu acabo não conseguindo, não dando conta de abrir todas as caixas, são várias caixas, então muitos nomes bacanas de perfumes que combinam bastante com o outono, acabaram ficando de fora. Para você que está chegando agora, queria pedir para que você se inscreva, curta esse vídeo, ó, senta o dedo no like, isso vai ajudar bastante no crescimento, no alcance do conteúdo aqui do canal André Nogueira. Para você que é inscrito, muito obrigado aí pelo carinho, pela confiança, mas também você pode me ajudar compartilhando, compartilhando, no caso, o link desse vídeo, nas suas redes sociais, com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, nos seus grupos do WhatsApp, vai ser bem bacana essa força que vocês vão estar me dando. Bom, vou começar a apresentação dos perfumes, para que o vídeo não fique assim tão extenso, deixando claro que todos, ou praticamente todos os perfumes desse top, tem resenhas completas no canal, você pode procurar aí na pesquisa do YouTube, resenha do perfume tal, André Nogueira, com certeza você vai encontrar. Bom, começando aí esse meu top 10, no décimo lugar, Individual, da Casa Mont Blanc. Acho muito bonita, bonito, né, esse símbolo da Casa Mont Blanc, vou borrifar ele aqui na tampa, ele é um âmbar amadeirado, tá gente, lançado no ano de 2003, uma bela combinação de notas frutadas, tem especiaria, lavanda, gente, sândalo, toquezinho de chocolate amargo, musgo de carvalho, pra mim, é um dos melhores da Casa Mont Blanc. Então, em décimo lugar, Individual, também com resenha completa no canal André Nogueira. Passando para o nono lugar, da Casa Christian Dior, Sovage, sendo que essa é a versão ODP, O de Parfum. Ele é um âmbar fougé, tá gente, foi lançado no ano de 2018, se eu não me engano, a versão tradicional, que eu sou apaixonado, é do tipo assim, amo e odeio, foi lançada no ano de 2015, e posteriormente eles fizeram esse ODP, tem também o Parfum, tem o Sovage Elixir, eu sou apaixonado pelos perfumes dessa casa, dessa linha, Sovage, tá entre os melhores perfumes da minha coleção. Bom, ele foi criado pelo perfumista François Demachie, se você faz parte daquele time, né, como eu acabei de falar, que gosta da versão tradicional, com certeza irá gostar dessa versão aqui, eu diria ser uma versão melhorada, tá, se comparada à versão tradicional, e eu destacaria nesse perfume as notas de pimenta, bergamota, ambroxan, toquezinho de noz moscada, e a nota de jasmin estrelado, vou deixar o link aí no final, vou deixar um iCard, de repente um link também na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar todos os detalhes do nono lugar, Sovage ou de parfum. Passando agora para o meu oitavo lugar, gente, um perfume aí que poderia estar melhor ranqueado, né, nesse meu top, por um acaso eu coloquei em oitavo lugar, mas poderia inclusive estar fazendo parte aí do top 5, do top 3, é um perfume simplesmente espetacular, eu tô falando do Lanvou, Lanvou, Lanvou de Cartier, né, da casa Cartier, ele é um oriental amadeirado, gente, esse perfume é maravilhoso, vou borrifar aqui na fitinha olfativa, ó, borrifador maravilhoso, uma belíssima apresentação, gente, sobe uma fragrância simplesmente espetacular, tá, ele é um oriental amadeirado, foi lançado no ano de 2016, as notas são bem naturais, gente, de extrema qualidade e bom gosto, é uma fragrância única entre todos os perfumes aí na minha coleção, conforme eu falei lá no começo do vídeo, né, são várias e várias caixas com toda a minha coleção dos perfumes importados, tem também nacionais, contratipos, e esse é um dos aromas únicos, destaque para a nota de íris, só que não é aquela nota de íris que remete à maquiagem, tá, deixando claro isso, porque a íris, ela pode se apresentar de diferentes formas, seguindo, né, determinadas vibes, não é a íris com vibe de maquiagem, madeira de guayaque e uma deliciosa nota de mel, gente, esse é um perfume marcante, que chama atenção e ele não é invasivo, vou deixar um iCard, para que depois vocês possam conferir todos os detalhes do envoo de Cartier, esse que foi o oitavo lugar. Passando agora para o sétimo lugar da casa Narciso Rodrigues, é o Narciso Rodrigues Forrin-Blanois, ele é um amadeirado especiado, foi lançado no ano de 2015, tem vídeo aqui no meu canal, né, com a resenha do Narciso Rodrigues Forrin tradicional, inclusive eu cheguei a apresentar a versão Blanc Noir, a versão Intense, então vale a pena você conhecer esse perfume, tenta experimentar numa loja, ver como é que fica na sua pele, ele é um amadeirado especiado, conforme eu falei, do ano de 2015, tem uma belíssima nota de vetiver, vetiver bem presente, tá, tem também amba, um delicioso toque de cardamomo, algumas pessoas falam que ele tem vibes que remetem ao Terre d'Hermes, que ele se parece com o Terre d'Hermes, ele tem uma ou outra nota em comum, mas na minha opinião, na minha pele, já usei bastante esse perfume, eu não considero um perfume que substitua o Terre d'Hermes, dá pra ter os dois tranquilamente na coleção, perfume aí levemente cremoso, sedutor, refinado, tá, envolvente, e eu diria que bastante elegante, dá vontade de ficar cheirando o tempo todo, porque é um perfume muito gostoso. Então, em sétimo lugar, Narciso Rodrigues, Forrin, Blanoir. Passando agora para o sexto lugar nesse meu novo top 10 de perfumes para o outono, acredito que essa seja uma escolha polêmica, já vi muitos comentários em grupos do Facebook, no WhatsApp, sites, né, especializados aí em críticas, em resenhas de perfume, particularmente, eu gosto demais, é um perfume que me chama atenção, inclusive compartilhável, apesar de ser descrito lá como um perfume masculino, pra mim é um perfume compartilhável e muito bom, gosto demais dele, tô falando do Phantom, da casa Paco Rabanne, gente, ele é um amadeirado aromático, foi lançado no ano de 2021, com resenha completa aqui no canal André Nogueira, vou deixar um iCard pra que depois vocês possam conferir todos os detalhes, vou borrifar aqui, ó, borrifador, maravilhoso, distribui uma ótima quantidade, esse é um perfume aí com tecnologia, né, pega essa coisa da modernidade, inteligência artificial, inclusive eu já mostrei pra vocês que aqui em cima, na resenha completa, vocês conseguem ver, você consegue aproximar o seu celular, né, que tem a tecnologia NFC, e aí você consegue ir para um site, um portal do mundo Phantom, com várias coisas bacanas, confere aí no iCard meu vídeo, que vocês vão ver exatamente todos os detalhes disso que eu tô falando, o Phantom é uma amadeirada aromático, lançamento aí do ano passado, do ano de 2021, e apesar de ser vendido como um perfume masculino, também já falei isso pra vocês, pra mim é uma fragrância compartilhável, tem bastante lavanda, é bem agradável, fragrância comercial, fácil de agradar, destaque pra nota de lavanda, presente do começo ao fim, é como se a lavanda acompanhasse desde a primeira borrifada, até o dry down, até a secagem do perfume, tá, tem também limão, baunilha, né, uma coisa meio cremosa, mas nada tão doce, nada enjoativo, é um doce na medida certa, mas meio que fica muito bem equilibrada, harmonizada, com outras notas da pirâmide olfativa, tem também a nota de vetiver, é um perfume que aí traz uma pegada, eu diria que mais jovem, uma pegada mais moderna, então se você gosta de perfumes com essa vibe, vocês precisam, sem dúvida alguma, conhecer o Phantom, da casa Paco Rabanne. Passando agora aí para o top 5, né, os perfumes principais, pode-se dizer assim, as minhas escolhas principais desse meu top para o outono, eu trago pra vocês o Terre d'Hermesse, versão eau de toilette, ele é um amadeirado especiado, lançado no ano de 2006, isso aí, 2006, um perfume que eu considero atemporal, considerado aí por muitos apaixonados por spray também, maravilhoso, da casa Hermès, considerado uma obra-prima do grande mestre perfumista Jean-Claude Lénard, tá, perfume incrível, destaco as notas de laranja, tem também cedro, tem também pimenta, vetiver, gente, perfume maravilhoso, com as notas bem equilibradas, harmonizadas, já sequei vários frascos desse perfume, resenha completa no meu canal, vou também deixar o iCard, ou também aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam conferir, mas é aquilo que eu falei no começo do vídeo, se por um acaso você ficou interessado para conhecer algum desses perfumes, coloca aí na pesquisa do YouTube também, resenha do perfume tal, André Nogueira, com certeza você vai encontrar mais detalhes, pirâmide olfativa, desempenho, que eu sei que vocês gostam bastante de saber, ocasiões para usar, com certeza também vocês encontrarão a resenha do Terre d'Hermès, sem dúvida, um dos queridinhos da minha coleção. Então, em quinto lugar, o Terre d'Hermès. Passando agora para o quarto lugar da casa, Rochaz, Mustache. Gente, olha a quantidade que eu usei desse perfume, voltando até para o anterior, olha a quantidade que eu já usei do Terre d'Hermès, sendo que esse, se eu não me engano, é o meu quarto frasco de Terre d'Hermès, usei durante muito tempo como perfume assinatura. Esse Mustache de Rochaz é o meu primeiro frasco, mas é um perfume que eu gosto demais, fiquei até de olho, cheguei a ver num site aí um tamanho maior do que esse, é um perfume que com certeza não pode faltar na minha coleção. Ele é um oriental amadeirado, lançado em 2018, um perfume aí moderno, com uma certa pegada, eu diria que mais old school, tá? Ele fica ali no limite entre o moderno e o old school, ele acaba, não é nem bem limite a palavra mais correta, é como se ele tivesse nuances que levassem para o lado mais moderno, para os dias atuais, mas ele também tem coisas aqui no perfume que nos remetem a perfumes mais antigos, perfumes mais clássicos. Destaque para as notas de rosa, tangerina, gente, tem também vibes especiadas, uma basezinha amadeirada, um toquezinho levemente picante. Gente, esse perfume me rende, me rendeu muitos elogios, todas as vezes que eu uso, sou muito elogiado com esse perfume, mas só um parêntese, né? Não comprem perfumes porque eu estou falando que fui muito elogiado. Eu fui elogiado no meu dia a dia, na minha pele, no meu ciclo social, assim, nos lugares que eu frequento. Não quer dizer que todos os perfumes que eu uso, eu necessariamente recebo sempre muitos elogios. Eu mesmo posso estar usando o Mustache e de repente estar em alguns lugares e não receber elogios, mas das vezes que eu utilizei esse perfume, eu fui muito elogiado na minha pele. Então, deixando isso bem claro, perfume depende de gosto, depende da pele, né? Do tipo de pele, a química com a pele. Então, deixando claro, o perfume é bom, o perfume tem qualidade, é muito gostoso, foi muito elogiado na minha pele, ponto. Mas não quer dizer que ele vai ser um imã de elogios na sua pele, só porque eu estou dizendo ou só porque foi elogiado na minha pele. Vou deixar um iCard para que depois vocês possam conferir todos os detalhes do Mustache de Rochaz. Passando agora para o terceiro lugar, é outro também que poderia ser o top 1. Eu tenho até pena de estar usando esse perfume, tendo em vista que ele não vende mais em lojas físicas no Brasil. Já encontrei fora do Brasil e eu sempre falava assim, Ah, depois eu vou comprar, na volta eu passo aqui e compro, eu tenho que fazer um backup, mas aí acabava comprando outros perfumes, curtindo aí alguns lançamentos e esquecendo desse Versace. Eu estou falando do The Dreamer, da casa Versace, tá, gente? O Oriental Fougé, lançado. Olha o borrifador, muito bom. Lançado e frasco belíssimo também, tá? Tem resenha completa no meu canal. Gente, é o perfume dos deuses, tá? É um Oriental Fougé de 1996. É isso mesmo. De repente, eu estou falando aqui, ó, 1996. Tem quase 30 anos. Então, muitos que estão assistindo esse vídeo, não eram nem nascidos na ocasião em que esse perfume foi lançado. Mas, você pode colocar ele na sua lista de desejos, pode tentar importar esse perfume, ver em algum site. Em lojas físicas não vende mais, mas eu sugiro bastante que você conheça o The Dreamer. Apesar desses quase 30 anos, ainda é muito moderno. Um aroma, gente, bem agradável, campeão em elogios na minha pele, mas, assim, conforme eu falei no Mustache, na minha pele, não na pele de todas as pessoas do planeta Terra. É sempre importante eu estar frezando isso. Peço até desculpas por, às vezes, estar sendo meio chato, meio repetitivo, mas eu prezo aqui no canal pela sinceridade, pela honestidade, pela transparência. Então, assim, pô, ah, o André falou que o The Dreamer vai ser o... é você... eu vou usar, eu vou usar e vou atrair dezenas de elogios. Não. Mentira. Momento algum eu falei isso. Muito elogiado na minha pele. Um perfume também de muita qualidade. Um perfume fantástico. Tá entre os melhores. É um perfume que eu levaria pra minha vida. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse que escolher alguns perfumes, sem dúvida alguma, esse daqui seria um perfume que eu levaria pra toda a minha vida. Um perfume maravilhoso. Conforme eu falei aí no começo da apresentação dele, um perfume dos deuses, aroma espetacular. Eu destacaria nele essa combinação de lavanda, tem tabaco, tem a nota de sálvia também, um toquezinho de fava tonka, tá? E o espetacular, como eu posso dizer, combo, né? Uma nota de rosas. Gente, rosas vermelhas muito presentes nesse perfume. Sou apaixonado pela nota de rosas. São poucos os perfumes que eu tenho na minha coleção com essa nota, tá? Tem o que eu já tive na coleção. Tem o Lyric da Casa Amuage. Eu tenho um outro perfume que eu vou apresentar daqui a pouco nesse top também, que tem um acorde de rosas pra mim perfeito, espetacular. Tem esse daqui que anota também de rosa. Mas é uma rosa misturada com tabaco, com aquela coisa aromática, refrescante da sálvia. Gente, tem resenha completa. Vou deixar o iCard pra que vocês possam verificar, né? Acompanhar todos os detalhes do The Dreamer. Esse aqui foi o terceiro lugar. Bom, mostrando agora o segundo lugar, é um perfume que tem a cara do outono. Um perfume que chama atenção, que eu me destaco. Muitas pessoas aí torcem o nariz, criticam o perfume sem mesmo conhecê-lo, tá? Da mesma forma que eu posso dizer que um perfume é elogiado na minha pele e de repente ele não ser na sua pele, eu também posso dizer que um perfume é bom e você pode ter o direito, logicamente, de dizer que não gosta. Mas você testou? Você experimentou? Eu sugiro demais que você conheça esse perfume. Eu também não vejo vendendo em lojas físicas do Brasil, mas tem aí site, dá pra você ver até lá no meu Instagram, arrobaandreanogueira, tem inclusive parceiros, ex-parceiros do canal André Nogueira que ainda comercializam esse perfume. Eu já vi em viagens pra fora do Brasil, eu já encontrei esse perfume, esse já é o meu segundo frasco e você precisa conhecer, ele está entre um dos melhores perfumes amadeirados aromáticos da minha coleção. Eu estou falando do Ancronois da casa Lalique. Ele é um amadeirado aromático lançado no ano de 2006, tá? Deixa eu abrir aqui, borrifar ele aqui na tampinha, essa tampinha que tem, né, esse aspecto de madeira, né, não à toa, o perfume é uma amadeirada. Aí o pessoal olha esse frasco aqui, eu já ouvi algumas pessoas falando, nossa, é um perfume que lembra enterro, que lembra cemitério. Faz uma coisa, clica aqui no iCard, confere a minha resenha, que aí você vai entender da onde vem esses comentários que as pessoas falam de enterro, caixão, cemitério, defunto. Gente, não tem nada a ver com isso, experimenta esse perfume, acompanha a minha resenha, que vocês vão ver o que eu estou falando, vocês depois podem até deixar aqui nos comentários do canal, no direct, lá do meu Instagram. Gente, esse perfume tem apenas quatro notas na sua pirâmide olfativa, mas está entre os melhores perfumes da minha coleção, essas notas foram muito bem trabalhadas, harmonizadas entre si, é um perfume amadeirado, eu diria que com um A maiúsculo, é o perfume amadeirado, é um amadeirado top, maravilhoso, incrível, sensacional, eu rasgo elogios por esse perfume, ele poderia estar participando nesse top como primeiríssimo lugar, poderia, mas tem um perfume que eu conheci aí recentemente, que ganhou o meu coração, um perfume tão bom quanto esse, um aroma também diferenciado, um aroma único, fiquem até o final do vídeo, que vocês vão já já descobrir qual é esse meu top 1, para finalizar aqui o Lalique, tá, de Ancronois, tá, uma fragrância muito elogiada também na minha pele, um perfume que eu diria que é subestimado, mas que vale bastante a pena que vocês conheçam, vou deixar aí o iCard, esse foi o segundo lugar, Lalique, da casa, Ancronois, da casa Lalique, bom, tô de olho aqui no relógio, né, já tem mais de 20 minutos, peço desculpas aí, mas eu, eu acabo me empolgando ao falar dos perfumes, eu também sou apaixonado, é, quando eu gravo, gosto muito de gravar vídeos de top, bom, em primeiríssimo lugar, acabou o mistério, compartilho com vocês o Toy Boy da casa Moschino, não sei se vai ser possível focar, acredito que sim, gente, pessoal, olha assim, ah, ursinho, ursinho, fofinho, bobinho, infantil, não, gente, esse é o perfume, é um perfume maravilhoso, vou borrifar aqui na, na tampa, né, que é a cabeça do ursinho, gente, ó, impressionante, ele é um amadeirado especiado, lançado aí no ano de 2019, e assim, é, dos últimos anos, um dos melhores lançamentos de perfumes importados, que eu tive o privilégio de conhecer, tá, gente, impressionante, é uma fragrância aí, não é um perfumezinho bobo, ah, fofinho, ursinho, lugar comum, é infantilizado, não, esse é uma, essa daqui é uma fragrância, ousada, é uma fragrância impactante, inovadora, exótica, sexy, bastante refinada, gente, esse perfume ganhou meu coração, tá, sem falar do desempenho, que é espetacular, esse perfume gruda no osso, deixa rastro, fixa muito bem, projeta muito bem, gente, é um perfume que chama atenção, não sei se a pessoa vai ter a intimidade de me parar, de elogiar, às vezes eu tô passando por um lugar, pô, as pessoas são desconhecidas, poxa, nem todo mundo sai elogiando assim, são perfumes que me rendem elogios, esses perfumes aqui do top, mas às vezes eu uso, e passo o dia inteiro sem receber um elogio sequer, mas eu sinto, eu percebo que quando eu uso esses perfumes, assim como o Toy Boy de Moschino, as pessoas olham, as pessoas me olham diferente, às vezes eu passo assim, né, num ambiente refrigerado, ou então eu tô passando assim, um pouco mais rápido por um lugar, vem, passa aquele rastro, né, deixa aquele cheiro no ar, e você percebe que as pessoas sentem esse perfume, e se surpreendem com esse perfume, tá, gente? Destaque aí pra belíssima nota de rosas, assim como no outro perfume que eu mostrei agora há pouco, tá, tem um combo de rosas, magnólia, pimenta rosa, é um perfume que tem essa questão de rosas e tal, coisas florais, notas florais, mas não considero um perfume feminino, tá, ele acaba seguindo por um caminho bem interessante, depois eu, não sei se eu já lancei a resenha dele, ou tá aí na programação aqui no YouTube, né, aqui nas configurações do meu canal, pra ser lançada recentemente, mas vale muito a pena vocês conhecerem a resenha completa, experimentarem esse perfume numa loja física, gente, é um perfume de muita qualidade, tá, sem dúvida alguma, sem, sem medo de errar, entre os melhores perfumes da minha coleção, uma grata surpresa, gente, é o meu primeiro perfume, da Casa Moschino, e, gente, eu fiquei surpreendido, pela qualidade de matérias-primas, pela combinação dessas notas da pirâmide olfativa, gente, vale muito a pena, vou parar de falar, senão eu vou ficar aqui até amanhã, e o vídeo tá cada vez mais, né, extenso, e aí vocês vão brigar comigo aí, reclamar nos comentários, ficar ligado que essa é uma excelente dica, Toy Boy, da Casa Moschino. Bom, gente, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aí, desse meu novo top 10 de perfumes para outono, quem gostou, já sabe, curte, compartilha, não deixe de se inscrever no canal, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, no direct lá do meu Instagram, arroba André Nogueira, pode deixar também sugestões, ou dar indicações, dicas, que perfumes vocês estão usando no outono, outono aqui no Hemisfério Sul, e que eu deixei passar, eu não coloquei aqui no meu top, é sempre bom ter o feedback de todos vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, um forte abraço a todos, e até a próxima.